Eu queria dizer uma coisa muito importante. O lado positivo da gente estar trazendo essa discussão de modelo agora é que, finalmente, existe uma percepção, tanto da imprensa quanto da opinião pública, não é uma percepção generalizada, mas é uma percepção que eu começo a identificar de que pesquisa não é projeção. Pesquisa é o retrato do momento. Pesquisa inclui gente que está indecisa se vai votar. Pesquisa inclui gente que está indecisa em qual candidato vai votar. Pesquisa não necessariamente captura quem vai aparecer para votar. Então, é uma fotografia do momento, mas muita gente usa ou interpreta a pesquisa como uma antecipação do resultado. E a única pesquisa que dialoga com o resultado é a pesquisa de boca diurna, porque ela resolve dois problemas. Na boca diurna não tem mais indecisos e na boca diurna você realmente só pega a amostra de quem apareceu para votar. Todas as outras não são comparáveis ao futuro. Então, esse é o primeiro ponto. Então, quando você traz agora uma discussão sobre o modelo, que bom, a gente está falando de uma coisa que é diferente de pesquisa. Modelo é uma estrutura que se propõe a, dadas certas premissas, projetar o futuro. Não é o que a pesquisa se propõe a fazer. Do ponto de vista estritamente estatístico, eu vou falar super técnico, a gente não tem uma mudança estatística nas pesquisas desde o começo de setembro. E eu estou olhando absolutamente todas as pesquisas que têm saído. Tanto as pesquisas a nível nacional, quanto as pesquisas a nível local. É importante dizer que os dados que o Trump tem, o desempenho dele, nas pesquisas nacionais, nas pesquisas dos sete estados críticos, que a gente vem debatendo aqui o tempo inteiro, são muito semelhantes, para não dizer idênticos, ao que ele teve na votação em 2020. O que coloca o Trump, mais uma vez, com a sua base sólida, para repetir o resultado de 2020. Do lado democrata, a Câmara conseguiu um avanço em agosto, em relação aos números que o Joe Biden tinha em junho, mas ela ainda está aquém do resultado do Joe Biden de 2020, e ela está aquém ao percentual de eleitores que rejeitam o Trump. Porque, desculpa repetir isso aqui para os ouvintes, esse ano de 2024 era para ser um ano de oposição, era para ser um ano republicano all the way. Os republicanos eram para ganhar a Casa Branca, para ganhar o Senado, para ganhar a Câmara Federal. Era um ano de oposição, porque tem um governo mal avaliado de um lado, governo com 40% de reprovação. Mas, a escolha do Donald Trump, com todos os benefícios de mobilização que ela traz, ela também traz a rejeição. Então, a Câmara parou de avançar em relação à rejeição dele. Ela avançou em relação ao que o Biden tinha, e parou de avançar em relação à rejeição dele. Falando de modelo, é óbvio que eu não posso comentar, apesar de, por exemplo, eu conhecer o Nate Silver, falar com ele, eu conhecer o pessoal do 538, que agora são coisas diferentes, o Nate Silver não está mais no 538, eu acompanhar regularmente o modelo do The Economist, que você mencionou aí. Eu não conheço esses modelos, as premissas que eles usam, os algoritmos que estão por trás. Eu vou falar do meu modelo, porque, como eu falei, uma coisa é a pesquisa, outra coisa é a projeção. O meu modelo, Rafael, ele leva em conta alguns pilares aqui. O primeiro pilar é justamente o histórico de presença nesses estados, dentro dos estados escóricos de presença nos condados, e aí o histórico de presença em todas as eleições majoritárias, não só a eleição presidencial. A beleza dos Estados Unidos é que tem muito dado disponível, então você sabe como cada condado votou desde a eleição do Truman em 1948. Então, assim, é muito histórico sobre os locais de votação, sobre os registros de votação. Então, o meu modelo, ele leva em conta esse histórico de registro. Então, isso é fundamental, porque você saber quem vai votar, principalmente num país sem voto obrigatório, é muito importante. O meu modelo leva em conta, obviamente, as pesquisas públicas, que todas as pesquisas têm saído, a gente incorpora isso, e por isso é muito difícil dizer que teve uma mudança radical de probabilidade, porque as pesquisas públicas, elas têm vindo idênticas estatisticamente, tudo dentro da margem de erro, e margem de erro é muito importante, margem de erro não está ali para uma figura decorativa, é porque tem um cálculo amostral por trás ali. O meu modelo leva em conta pesquisas próprias que a gente faz, inclusive a gente vai ter pesquisa própria sendo divulgada publicamente semana que vem aqui na Exame, e o meu modelo leva algumas variáveis que são correlatas, não necessariamente causais, mas que são correlatas em determinados estados que podem fazer a diferença. Vou dar um exemplo. Eu também acompanho a arrecadação de campanha, eu também acompanho a quantidade, por exemplo, de escritórios das campanhas nos estados, porque isso geralmente correlaciona com determinada presença e determinada votação. Também incorpora no modelo os pedidos de registro, porque lembra que aqui o eleitor se registra democrata, republicano ou independente, acompanha os pedidos de cédulas para votar pelo correio, tudo isso eu coloco no meu modelo. E assim, é importante dizer também que quando o modelo dá 52, 48, 53, 47, estatisticamente ele está dizendo que é literalmente uma moeda para cima. Então, eu sei que estou indo meio contra a corrente aqui do noticiário, mas o quadro dessa eleição é altamente estável. O quadro da campanha do Trump, então, é muito estável. Ele está igual que ele estava em 2020, está igual que ele estava em junho. Se isso vai ser suficiente para ele ganhar ou não, saberemos. Mas o fato é que, do ponto de vista estatístico, olhando só para os números, sem os ruídos produzidos pelo noticiário diariamente, a gente está vivendo um quadro altamente estável e as projeções têm mudanças na margem, que estatisticamente não querem dizer muita coisa. A gente não está falando do modelo dando 70, 30, ou 65, 35, ou 60, 40. 53, 47, 52, 48, 51, 49 é 50, 50.